Começa agora Direito no Ar. Informações sobre concursos jurídicos e direito das pessoas. Direito no Ar. Produção e apresentação do professor Heraldo Moreira. Direito no Ar. Notadamente os trabalhistas e muito mais, como concursos públicos, cursos, livros e estágios. Todos na área jurídica, principalmente do nosso Estado. E começamos o programa de hoje falando sobre rescisão indireta, que se assemelha à demissão por justa causa. Mas só que, no lugar do empregado, é o empregador que comete a falta grave, que impede a continuidade da relação de emprego. Trata-se de uma forma especial de encerrar o contrato de trabalho, que geralmente se efetiva por meio de um processo judicial. E a dúvida é, nesse caso, qual a data do encerramento do contrato? A juíza substituta da 4ª Vara do Trabalho de Campinas, São Paulo, Mariana Cavarra Bortolon, respondeu aos nossos colegas da rádio TST. A rescisão indireta é uma modalidade de resolução do contrato de trabalho por culpa do empregador. As hipóteses que autorizam a rescisão indireta estão previstas no artigo 483 da CLT. E, quando o empregado ou a empregada pretendem a rescisão indireta, muito provavelmente esse empregado ou essa empregada precisarão entrar com uma ação judicial. Porque, na prática, dificilmente seu empregador vai reconhecer de maneira espontânea a terminação do contrato de trabalho nessa modalidade culposa pelo próprio empregador. Então, o parágrafo 3º do artigo 483 da CLT permite que o empregado ou a empregada continuem a prestação de serviços mesmo após o pedido da rescisão indireta. Ou seja, permaneçam no serviço até o fim do processo em que há a ação com pedido da rescisão indireta. Nesses casos, permanece a seguinte dúvida. Qual a data do encerramento do contrato de trabalho no caso da rescisão indireta? Então, é importante esclarecer que a data da rescisão indireta, ou seja, a data da terminação do contrato de trabalho, não precisa ser a data do ajuizamento da ação. A data da terminação do contrato vai ser a data da decisão definitiva que reconhece a rescisão indireta ou a data do último dia efetivamente trabalhado, a que ocorrer primeiro. Então, a data do encerramento do contrato de trabalho, quando reconhecida judicialmente a rescisão indireta, vai ser a data da decisão. Ou seja, podemos aí ter três hipóteses todas corretas. A data da publicação da sentença, em que reconhecida a rescisão indireta, a data da intimação da sentença ou a data do trânsito em julgado. A data da intimação da sentença fica uma data, portanto, mais assertiva e, me parece, tecnicamente mais adequada. Agora, claro, se o trabalhador ou a trabalhadora pararam de prestar os serviços logo que ajuizaram a ação trabalhista, a data do término será a data do último dia efetivamente trabalhado. A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso de um design de interiores de São Paulo, capital, que pedia a condenação da empresa onde ele trabalhava em razão de condições degradantes de trabalho. As alegações, porém, não foram comprovadas nas instâncias anteriores. E o Tribunal Superior do Trabalho não pode rever fatos e provas do processo, segundo a sua súmula de número 126. Confira na reportagem de Samanta Flor, nossa colega da rádio TST. Na ação, o designer afirmou que o ambiente de trabalho era extremamente quente, sem ar-condicionado e com péssimas condições de iluminação. Segundo ele, o pior local era o refeitório, que ficava próximo a um ralo de ventilação de canos de esgoto no quintal. O pedido de indenização, no entanto, foi negado em primeiro grau e pelo Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região na capital paulista. Na avaliação do TRT, nenhum elemento citado no processo comprovava que o local era insalubre. O profissional recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. No entanto, o entendimento das instâncias anteriores ficou mantido. Isso porque o relator na quinta turma, ministro Douglas Alencar, observou que a análise do recurso apresentado esbarra na súmula 126 do TST, que impede o resame de fatos e provas. Matéria que se resolveu também com base nos elementos fáticos probatórios e a súmula 126 desautoriza qualquer retificação da decisão regional. Com esses fundamentos, desprovejo a grava crescendo fundamentos. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. Do TST em Brasília, a Samanta Flor. E para encerrarmos o programa de hoje, vamos de entrevista. E será sobre um assunto que mencionamos no início do programa, ou seja, demissão por justa causa. Esse tipo de dispensa ocorre quando o empregado comete falta grave. O juiz titular da Sexta Vara do Trabalho de Brasília, Antônio Humberto, detalha as situações previstas em lei. Vamos ouvir. A entrevista de hoje é com o juiz titular da Sexta Vara do Trabalho de Brasília, Antônio Humberto. Seja muito bem-vindo. É uma honra estar aqui na Rádio TST, podendo conversar com os amigos sobre esse tema tão importante que vocês escolheram para a gente esclarecer os ouvintes, e principalmente trabalhadores e empregadores que se veem, às vezes, envolvidos com esse tipo de problema. Maravilha, juiz. Vamos começar com a seguinte pergunta. Quais os motivos mais comuns que podem levar à demissão por justa causa? A justa causa no Brasil só pode ser decretada, só pode ser dada se o comportamento do empregado ou do empregador, porque tem justa causa também para o empregador, mas isso é que tem uma conversa para outro dia. Ela precisa estar prevista expressamente na lei. E, principalmente, essas hipóteses estão alinhadas no artigo 482 da CLT. A gente pode dizer, pelo dia a dia, eu tenho mais de 30 anos de magistratura, posso dizer com toda tranquilidade que as situações mais comuns são de desídia, que é quando se acusa o empregado de leixo. A hipótese mais comum é quando ele falta ao serviço várias vezes, sem justificativa. O abandono de emprego também é algo muito recorrente. E também os atos de improbidade. É aquela situação em que a pessoa retém um valor ou um objeto precioso do empregador sem devolver, por exemplo, e, por conta disso, ele pode ser demitido também. Eu diria que são as três hipóteses mais frequentes. E, juiz, é necessário que haja a gradação das penalidades para aplicação da justa causa? Muito importante essa pergunta. A lei se propõe em definir quais são os comportamentos que se entendem como adequados para justificar uma dispensa com essa gravidade. Só que tem um detalhe. Não basta a falta estar prevista na lei. É preciso também verificar em cada caso qual é a gravidade que aquela falta, aquela infração, aquela violação tem. Vou dar dois exemplos bem simples para se entender. Imaginemos que o empregado, que tenha cinco anos de casa, falte dois dias seguidos na empresa sem justificar. E ele não tem nada que o desabone a primeira vez que ele faz isso. E, de repente, então, a empresa resolve demitir por justa causa. A tendência é que essa justa causa seja revertida na justiça, se o empregado questionar. Porque, embora a falta ao trabalho caracterize um ato de desídia, um ato de negligência, a quantidade de faltas e a frequência com que essas faltas aconteceram permite a gente afirmar que o empregador exagerou. Então, nesse caso, ele deveria ter dado uma pena mais suave, uma pena mais leve, que seria, por exemplo, uma advertência escrita. Se ele voltasse a faltar, nas semanas seguintes, uma suspensão de três dias ou cinco dias. E, se acontecesse novamente, ele poderia, então, demitir por justa causa. Agora, veja bem, nem sempre é preciso essa gradação. Ou seja, advertência, suspensão ou suspensões até chegar à demissão. Eu vou dar um exemplo de um caso que me aconteceu uma vez, num processo de um enfermeiro, num hospital, que tinha já alguns anos de casa sem qualquer tipo de ocorrência. E, um belo dia, ele promove a troca das bolsas de alimentação parenteral de dois pacientes. E quase levou-os a óbito, porque os dois tinham necessidades nutricionais completamente distintas, aliás, até antagônicas. Então, uma situação como essa é uma situação, tecnicamente, de negligência, só que não é razoável exigir que o empregador aguarde a pessoa falhar outras vezes, dessa forma, para poder demitir. Então, a demissão, ela pode exigir ou não essa gradação, a depender da gravidade do episódio, a gravidade da falta. Então, às vezes, a mesma falta pode exigir a gradação e pode dispensar a gradação. Maravilha! O senhor acabou de dar um exemplo do enfermeiro. Então, existem outros casos que a justa causa pode ser de forma imediata? Claro, são vários. Por exemplo, a gente tem uma outra justa causa, eu não falei sobre ela, que não é a mais frequente, felizmente. Mas, por exemplo, de ofensas físicas. Pessoa desferiu um murro no empregado, ou no chefe imediato, ou no dono da empresa. É uma situação que, evidentemente, não há necessidade de esperar mais nada, que ele dê um segundo murro, que ele agrida uma outra pessoa. Então, a improbidade que eu mencionei, se a pessoa desvia valores sem qualquer justificativa, eu já vi situações em que dá até para perdoar a falta. Por exemplo, o empregado está sem receber o vale-transporte e retira do caixa exatamente a importância que ele precisa para poder voltar para casa e, no dia seguinte, voltar para o trabalho. Eu não vou considerar isso um ato de improbidade, porque o propósito dele de subtrair, entre aspas, a importância era de possibilitar que ele continuasse trabalhando. Mas, normalmente, uma situação de ato de desonestidade, por exemplo, a retenção de valores, desvio de dinheiro, o recebimento de valores sem dar recibo para embolsar aquele valor são situações que, uma vez descobertas, autorizam a dispensa imediata sem a necessidade dessa gradação. A ofensa moral também é um outro exemplo que eu posso dar em que não há necessidade de gradação. Então, são várias situações, mas essas me parecem as mais importantes para a gente salientar, em que, normalmente, não se exige a gradação. Essas penas intermediárias antes de se chegar à demissão por justa causa. Ótimo! Caso a demissão por justa causa seja considerada inválida, o trabalhador deve retornar ao emprego? Se ele tiver estabilidade ou se a empresa deixar de observar uma formalidade que ela se impôs ou que tenha previsão em norma coletiva. Por isso que eu chamei de empregados comuns e os empregados estáveis. Os empregados, em geral, não têm direito à reintegração, nem aos salários do período, evidentemente. Mas, se conseguirem reverter a justa causa na justiça, terão de receber aviso prévio, décimo terceiro proporcional e mais. A depender do tipo de acusação, principalmente se a acusação for de improbidade, porque é algo que impacta moralmente de forma muito negativa, o íntimo do trabalhador, ele pode também pleitear uma indenização por dano moral no caso de reversão. Exatamente pela humilhação, pela ofensa à sua honra, à sua imagem, que aquela dispensa inadequada causou nele. Por isso que é muito importante esse tipo de programa que vocês fazem, de esclarecimento, para as pessoas perceberem. Que é injusto dizer que o direito do trabalho é um direito só feito por empregado. Não, ele é feito para todos. Ele é um direito para regular a relação entre empregado e empregador. Agora, é preciso que o empregador, naqueles direitos que ele tem, ele tenha plena consciência de como exercê-los adequadamente, para não ter dor de cabeça mais adiante. Vou te dar um exemplo muito comum. Do mesmo jeito que o direito penal, você não pode condenar uma pessoa duas vezes pelo mesmo delito, pelo mesmo crime, eu não posso punir um empregado duas vezes pela mesma coisa. Então imagine que o empregado vinha faltando várias vezes, o empregador já advertiu, já suspendeu duas vezes, e aí uma terceira vez ele vai e suspende esse empregado por cinco dias. Aí o empregador volta do trabalho, e o empregador, quando ele volta de forma imediata, demite por justa causa. Mas por que está demitindo por justa causa? Ah, porque você vem faltando muito ao serviço. Mas veja, a última falta já foi punida com a suspensão de cinco dias. Então, mesmo que já houvesse possibilidade de demitir por justa causa, que a empresa opta por impor uma pena mais branda, ela precisará aguardar um novo deslize desse empregado para que ela possa demitir. Eu não posso dar a demissão por justa causa, em cima de um fato que já tinha gerado a suspensão de cinco dias, nesse exemplo que eu estou dando. Para a gente poder finalizar, quais são os direitos do trabalhador ao ser demitido por justa causa? Ele tem direito a questionar essa justa causa, judicialmente, e com isso ele pode pleitear a reversão dessa justa causa. Para isso, ele tem dois anos, que é o prazo que a Constituição Federal lhe dá, para ele ingressar com essa ação. Mas ele pode ingressar de imediato. Inclusive, se for aquele caso de pessoa com estabilidade, com garantia de emprego, ele pode pleitear, inclusive, uma liminar, para ser reintegrado de imediato. Então, a primeira coisa é o direito de acesso à justiça do trabalho para questionar essa justa causa e procurar reverter. E é preciso lembrar que quem tem que fazer a prova de que ele cometeu a falta não é ele. Não é ele que tem que provar a inocência. É o empregador que tem que ter a prova de que ele cometeu aquela falta. E, em segundo lugar, se ele tem êxito, se ele tem sucesso na reversão da justa causa, aí ele vai ter um acréscimo daquelas verbas recisórias que ele recebeu. Porque quando alguém é demitido por justa causa, só recebe três coisas, basicamente. O saldo dos salários dos dias trabalhados, as férias integrais, se ele já tinha direito a elas, e o décimo terceiro integral, se ele foi demitido depois do dia 14 de dezembro. São os únicos direitos que ele tem quando é demitido por justa causa. Quando ele consegue reverter judicialmente essa justa causa, ele tem direito a aviso prévio, indemnizado, às férias proporcionais, ao décimo terceiro proporcional, ao acesso ao FGTS, à liberação do FGTS. Se ele não optou pelo saque aniversário, que é uma coisa que muitos trabalhadores não sabem, acham bom ganhar aqueles 500 reais todo ano, mas esquecem que quando ele é dispensado, ele não pode, nesse caso, se ele optou pelo saque aniversário, ele não pode ter acesso ao FGTS. Tem direito aos 40% sobre esse FGTS, independente de ter sacado ou não, e tem direito ao seguro-desemprego em um número de parcelas, dependente do tempo que ele trabalhou na empresa e do intervalo entre a última vez em que ele usou o seguro-desemprego e o momento em que ele está requerendo esse seguro-desemprego. Maravilha, juiz! O nosso bate-papo fica por aqui. Eu conversei com o juiz titular da Sexta Vara do Trabalho de Brasília, Antônio Humberto. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço aqui pelo convite de vocês. Estou sempre às ordens. Muito grato por sua audiência. A produção e a apresentação é comigo mesmo, Heraldo Moreira. E a edição é de Felipe Alves e Leone das Costa. Siga com a nossa programação e até o próximo Direito no Ar! Atenção é de Felipe Alves e Leone das Costa. Atenção é de Felipe Alves e Leone das Costa. Tchau! E para o próximo Direito no Ar!